O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O programa Pelo Rio Grande, que vai ao ar todos os sábados pela emissora TVE, Canal 7 de Porto Alegre, vai apresentar neste sábado, 15 de julho, uma matéria realizada pela Lagoa TV. Neste sábado será exibida a matéria que mostrou o trabalho desenvolvido pelos alunos da URGS e UERGS, que gravaram um documentário que mostra a rota dos butiazais. O programa aborda também o trabalho na conservação como uso, as possibilidades de trabalhar com culinária e confecção de artefatos com o objetivo da geração de renda. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes desta rota no Brasil, abrigando cerca de 70 mil plantas de butiaz. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida. O município de Itapes está dentre as três áreas mais importantes da vida.